Oi tudo bem, aqui é Ricardo C, Liga Q Collectors Room, estou aqui falando direto do Rio Grande do Sul ainda, curtindo as minhas férias aqui no frio gaúcho, e resolvi chamar os amigos para a gente bater um papo sobre a expectativa a respeito do novo álbum do Iron Maiden, então você vai ouvir agora alguns depoimentos de vários amigos falando o que esperam do novo disco do Maiden, o Seijutsu, que será lançado dia 3 de setembro, e no final desse vídeo você tem a minha opinião também sobre esse álbum. Fala galera, aqui é o Brody, beleza? Estou aí ao convite do Ricardo Selig para dizer a minha opinião sobre o tão aguardado disco do Iron Maiden, né? Ao julgar aí pelo que a gente já ouve dessa faixa, o disco tem tudo para ser um disco épico, um disco que vai surpreender, com uma temática muito legal, uma capa sensacional, um instrumental está muito bem elaborado, e isso tudo se baseando apenas numa faixa que eles lançaram na semana passada, né? Ou essa semana. Eu, como fã do Iron, estou assim numa expectativa muito grande, né? Eu acho que em setembro, quando o disco for lançado em todos os seus formatos, ele vai superar as expectativas, vai ser um grande disco, e sim, sim, ele vai estar na lista dos melhores do ano, junto com Gojira, junto com Halloween, junto com tantos outros discos aí, Moonspell, entendeu? Toddy La Torre, vai estar mesmo, e quem não quiser, achar, não posso fazer o quê? Não posso fazer nada, é porque não gosta de Iron, ou porque não gosta dessas bandas, infelizmente, né? Mas, ó, dá o recado aí, eu estou muito ansioso por esse disco, estou, assim, com um comichão, né? Para saber das outras faixas e tudo mais, e estamos aí, vamos esperar ver o que vem pela frente, e tenho certeza que vai vir um disco muito, muito, muito bom. Valeu, um abraço para vocês aí, tudo de bom! Alô, Ricardo! Olá, pessoal da Collectors! Tudo beleza? Caras, a respeito do novo disco do Iron Maiden aí, tá? A respeito da expectativa da gente, né? Caras, eu tô achando que esse disco vai ser muito parecido com o anterior, de estúdio, né? O The Book of Souls. Eu gosto muito desse disco, eu acho legal, eu não compreendo muito esse preconceito do pessoal com os trabalhos recentes do Iron Maiden, né? Alguns eu não gosto, outros discos eu gosto bastante. Eu acho que tá legal o trabalho aí puxado para um metal com influências de rock progressivo, músicas longas. A expectativa pra mim é a mesma, o trabalho gráfico ficou parecido, né? Mudou o tema, achei muito bacana a ideia aí de falar sobre o período dos samurais no Japão e eu acho que vai ficar legal sim. Talvez fique um pouco melhor, eu não sei, eu não me lembro agora se o Bruce tava doente na época da gravação, se já tava se tratando ou tinha acabado de sair do tratamento. Eu acho que agora eles não têm nenhuma pressão desse tipo, né? E com essa primeira música aí, composta pela parceria do Bruce com o Aiden, né? Então acho que eles tiveram bastante liberdade pra compor aí, eu acho que vai ser um trabalho bastante parecido com o The Bull Calçoso. Quem sabe melhor, né? A torcida. É um disco que eu gosto, tomara que esse fique melhor ainda. Iron Maiden sempre gera expectativa com o Metallica, essas bandas clássicas quando lançam discos novos é sempre uma expectativa muito boa. Eu tô torcendo aí pra ser legal, vou adquirir com certeza, mas vou esperar um pouquinho. Não vou comprar na pré-venda não, vou esperar baixar um pouquinho o preço. Beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal da Collectors? Eu vou falar rapidinho aqui da expectativa em relação ao álbum novo do Iron Maiden, que até oito dias atrás, até eles soltarem o single novo The Writer não deu, a expectativa era zero. Porém, do nada chegou o single, do nada a gente foi lá ouvir, e uma música que era um pouco diferente do que o Iron Maiden vinha fazendo. Aquela introdução meio puxando pra um clima meio velho oeste, meio Southern Rock americano, terminando numa música épica, relativamente longa, com um refrão maravilhoso. A expectativa era zero, virou 100 agora, né? Só uma banda, a maior banda de Heavy Maiden em atividade do lado certo, o lado atlântico na Inglaterra, que poderia fazer isso, poderia causar essa comoção. E essa banda é o Iron Maiden. Então, a expectativa, ela é alta, e que o álbum nos surpreenda positivamente, assim como este aqui, The Book of Souls, nos surpreendeu em 2015, e hoje está, pra mim, entre os cinco melhores discos da carreira da banda. Valeu, obrigado! Salve Ricardo, salve família da Collectors Room, tudo bom? Bom, o Ricardo convidou a gente aí, da gente aí da Collectors, pra falar um pouco sobre as nossas expectativas, o que a gente está esperando sobre o disco novo do Iron Maiden, né? O Senjutsu, que vai ser lançado no dia 3 de setembro de 2021. E, bom, eu sou uma pessoa que o Iron Maiden é minha banda favorita de todos os tempos. Eu tenho tudo em CD, de estúdio, estou pegando agora umas raridades, estou aqui correndo atrás pra pegar os vinis também. Então, é uma banda que eu acompanho desde 2009, mais ou menos. Já vi o lançamento de três álbuns, né? O The Final Frontier, o The Book of Souls, e agora o Senjutsu. E o que eu posso dizer, quanto às minhas expectativas, pra esse lançamento novo, é, primeiro de tudo, a certeza de que vai ser mais um álbum com uma vertente progressiva muito forte, uma veia progressiva muito forte, assim como os álbuns do Fear of the Dark em diante tem sido, né? O Iron Maiden é uma banda que tem um histórico como progressivo já de passados muito distantes. Primeiro álbum, já tínhamos a Remember Tomorrow, que tem bastante influência disso, assim como a Transilvinia, que emenda com a Strange World, no primeiro disco isso ainda, e a própria Phantom of the Opera, um épico, né? Desse primeiro disco. No próprio The Number of the Beast, a gente também tinha Hello, do Be Thy Name aí, passando seus sete minutos de duração. No Peace of Mind, Where It Goes There e To Tame A Land, são bons exemplos de momentos progressivos do Iron Maiden também. Depois veio o Power Slave, com a música Power Slave e a música The Realm of Ancient Mariner. Aí já, pouco se fudendo, já metendo progressivo no tal, com uma música de 13 minutos de duração. Somewhere in Time também tinha bastante influência disso. Seven Sun of a Seven Sun, eu considero um disco de metal progressivo, com a própria música título aí trazendo nuances progressivas, né? The X Factor, do Fear of the Dark, do X Factor em diante. Essa vertente progressiva ficou muito forte, fazendo o Iron Maiden se tornar até mesmo uma banda de metal progressivo pra muitos, inclusive pra mim. Então esse disco eu espero uma vertente bem progressiva, assim como foi o The Book of Souls, assim como teve bastante coisa no The Final Frontier, no A Murder of Life and Death. Eu espero bastante coisa progressiva nesse disco. Eu vi que as últimas três músicas já vão dar aí, cada uma, dez minutos de duração, meia hora de música já, né? Assim que eu gosto. Eu gosto muito de rock progressivo, tô aqui com uma camisa do Genesis e tudo. Então eu vou ficar bem feliz com isso. A outra expectativa que eu tenho bastante é que vai ter uma ou duas músicas mais rápidas, que é um padrão que o Iron Maiden vem tendo desde o Brave New World. Cada disco vem tendo uma ou duas músicas que são mais no padrão heavy metal tradicional. O Brave New World tem a The Wicker Man, o Dance of Death tem a Wildest Dreams, a Matter of Life and Death tem a Different World, The Final Frontier tem a The Alchemist, tem o Dourado, o The Book of Souls tem Speed of Light, tem Death of Our Glory. Então eu espero que nesse próximo disco tenham mais músicas progressivas, mas também tenham as músicas mais rápidas, uma ou duas mais ou menos, que eu vi lá no tracklist que eles mandaram, que tem uma ou duas com 5 minutos, 4 minutos de duração. Quanto à capa, eu gostei muito do design do Edge, eu achei o Edge com um design muito interessante. Eu, não sei se dá pra ver aqui, eu tenho bastante coisa de mangá, de anime, aqui atrás também tem bastante quadrinhos. Então é uma coisa que eu gosto, cultura japonesa e tudo. E eu fiquei muito feliz em ver esse Edge meio samurai, um Edge meio nos padrões do lobo solitário, nos padrões do vagabonde, né, que é um dos mangás que falam mais do Japão feudal e tudo mais, dessa época do Japão lá, bem na época feudal, época imperial, né. Então eu fiquei bem contente com essa estética. Eu acho sim que a falta de um fundo faz diferença, assim como fez no The Book of Souls, faz diferença nesse disco também. Porque o Iron Maiden é uma banda famosa por ter cenários muito fortes, cenários muito característicos, cheios de easter eggs, de detalhes, cheios de referências ao fundo, né, com os detalhes muito fortes, né, feitos tanto pelo Derek Riggs, o Mark Wilkinson fez algumas capas pro Iron Maiden com essa riqueza em detalhes, só você vê a capa pro The Wicker Man, capa pro Out of the Silent Planet, que são capas dele também, né. Mas eu sinto que essa falta de detalhes faz falta, principalmente pra um disco com a temática de cultura japonesa, que é uma temática que traz muita coisa de simbologia e tudo, eu acho que eles pecaram um pouco nesse quesito, também a parte arquitetônica e tudo, eu acho que eles podiam ter feito um fundo bem interessante, mas eu gostei da capa, não vou dizer que a minha capa me surpreendeu, porque não, realmente tá abaixo do meu esperado, o meu esperado era uma capa do padrão, das clássicas, mas eu gostei muito, fiquei muito feliz com o design novo do Ed, um Ed muito mais demoníaco, né, um Ed com uma cara muito mais sangue nos olhos, né, cara, bem mais maldoso do que só um personagem, como era antes, né, o Mark Wilkinson aborda muito bem o Ed dessa forma, ele consegue fazer o Ed soar de uma forma muito mais demoníaca, e a gente já via isso na primeira capa que ele fez pra Iron Maiden lá em 92, que é pro Live at Donington, que aqui saiu no relançamento essa arte que ele fez, mas essa pintura também acabou virando posteiro de turnê, e tudo que aquele Ed meio morcego, assim, lembra muito aquela cena do Poltergeist de 82. A capa me deixou contente, de certa forma, eu gostei muito desse Ed, já tô vendo de comprar uma camiseta com essa imagem, e a temática, eu tô super feliz com a temática de Japão feudal, se chamar o disco de Senjutsu, né, trazer todas essas referências, é uma coisa que tem uma temática que vale muito a pena ser abordada, eu acho que a única vez que eles abordaram esse tipo de coisa em música foi na Flash of the Blade, lá no Power Slave em 84, então eu tô bem ansioso pra ouvir como é que isso vai ficar. Quanto à música The Writing on the Wall, confesso pra vocês que me surpreendi, eu esperava que o primeiro single desse disco ia ser uma pauleira, que nem foi Speed of Light, que nem foi Eldorado no The Final Frontier, né, mas eu gostei muito da pegada Salt and Rock, da pegada um pouco mais country, mais bluesera, assim, uma pegada bem diferente do que o Iron Maiden faz, né, e eu gostei muito do videoclipe, falaram, eu vi na entrevista com o Bruce Dixon, que tiveram pessoas envolvidas na Pixar fazendo esse videoclipe, né, eu gostei pra caralho, achei sensacional, a música eu achei muito boa, com um refrão muito envolvente, né, é uma música que cada vez que eu ouço ela, eu fico com mais vontade de ouvir, e eu começo a gostar mais dela, você vai ouvindo, você vai pegando detalhes que você não pegava antes, os arranjos de guitarra, os solos, eu achei uma música sensacional, e a voz do Bruce tá atirindo, mesmo depois de ter encarado um câncer, e mesmo depois de ter encarado diversos problemas de saúde que ele encarou aí nos últimos anos, ele tá com uma voz maravilhosa, ele tá mudando bastante o estilo dele de cantar, né, isso a gente vê bem nítido, desde o The Final Frontier até hoje, ele tá com um jeito de cantar bem diferente, mas eu acho que isso faz parte de uma evolução dele mesmo, que prefere mudar a forma de cantar do que manter a forma antiga e acabar se prejudicando, eu acho isso de um profissionalismo exemplar dele, e eu tô bem ansioso pra te falar a verdade sobre esse lançamento, vou querer pegar o CD, já tô com o espacinho ali liberado na estante, né, que eu já vi que vai ser um digipec duplo, do tamanho do digipec do Knights of the Dead, né, então eu tô bem ansioso, tô vendo muita gente criticando, tudo mais é normal, a fanbase do Iron Maiden é desse jeito mesmo, não tem muito o que fazer, vai criticar, vai achar pelo em ovo, mas eu tô bem ansioso com esse lançamento, espero ver aí um clássico, que daqui a 30 anos a gente vai falar dele, que nem a gente fala do Power Slave hoje, né, tá sendo muito bom pra mim ver um lançamento desses de perto, porque o The Final Frontier eu era muito criança, eu devia ter meus 9, 10 anos, não conseguia acompanhar o lançamento, mas fui no show da turnê, e o The Book of Souls eu acompanhei o lançamento de perto também, e agora eu tô acompanhando, fazendo parte da investigação do FBI aí, que os fãs do Iron Maiden fizeram, pra descobrir sobre o The Writing on the Wall, sobre o Belshazzar's Feast e tudo, putz, o negócio é que eu lembro até que eu mandei pro Ricardo, o Ricardo não pôs tanta fé, aí eu falei, mano, se liga aí que vai vir coisa, né, e veio, veio essa puta música, a única crítica mesmo que eu vou ter é quanto a capa do single, né, cara, aquele edge na moto, assim, me lembrou muito umas capas do Disturbed, umas capas genéricas, assim, e eu penso que eu já vi fanart melhor, tá ligado, mas a capa do single que vai sair agora no Box Deluxe, tá me agradando muito mais, com muito mais riqueza em detalhes, e eu espero que esse single saia também avulso do Box, porque a gente colecionadora aqui gosta de ter tudo, mas o Box realmente tá muito caro, né, família? Então é isso, eu quero agradecer aí o Ricardo pelo convite aí, pra falar um pouco sobre essa banda que agrada muito, desagrada a outros, e gera muitas discussões, principalmente no grupo do WhatsApp da Collectors, todo dia quase a gente tá conversando sobre Iron Maiden, e agora nesse momento de lançamento não seria diferente. E tamo junto família, vamos esperar aí esse novo álbum, que vai tá, ó, uma maravilha, valeu! Ricardo, galera da Collectors, rum, tudo bem com vocês? Mais uma vez, gentilmente, o Ricardo me convidou aqui pra participar da Collectors, pra falar sobre o Senjutsu, o novo álbum do Iron Maiden, minha expectativa, né, como fã da banda e tudo mais. Quero falar que eu adorei a Writing on the Wall, que diferente dos singles que sempre prescenderam as canções do Iron Maiden, a Writing on the Wall, ela tem uma estrutura musical diferente, né, o Iron Maiden sempre primou por lançar o primeiro single, uma música rápida, entre 3 e 4 minutos, que era pra poder explorar o rádio, e a Writing on the Wall foi pra um caminho completamente diferente, né, eu acho que tem muito do Rod Smallwood, do Steve Harris, já terem analisado o mercado, e chegaram à conclusão que o Iron Maiden hoje não precisa mais das rádios pra tocar um single do Iron Maiden, né, então eles entendem que as mídias sociais, que os novos serviços de streaming, são muito mais viáveis pra eles fazerem isso, e eles não precisam ter amarra nenhuma pra se prender a processos de rádio e tudo mais, então eu acho que a Writing on the Wall foi uma boa sacada, todo o marketing envolvendo o lançamento do single foi muito bom. Antes de falar sobre a minha perspectiva pro senjutsu, tem que, algumas coisas tem que ser ditas sobre essa fase que o Iron Maiden tá passando, né, mais especificamente desde a volta do Bruce Dickson e do Adrian Smith. Eu acho que dois discos são muito importantes pra essa fase, né, nós estamos falando aqui do A Medal of Life and Death, que pra mim foi a pedra fundamental, onde o Wild Maiden aí sim mergulhou 100% em suas influências progressivas, né, lembrando que a banda já tinha essas influências, né, na década de 80, não precisamos falar sobre isso, mas onde eles criaram efetivamente muito mais músicas e onde eles mudaram as estruturas das músicas deles pra mergulhar nessa sonoridade. Então eles pegaram toda aquela sonoridade de Tim Lease, UFO, Shibonash, de Purple e até de Etrotal e algumas bandas da década de 70 de rock progressivo e começaram a moldar um novo Iron Maiden a partir desse Matter of Life and Death. O Brave New World é um disco um pouco mais solto, né, aquela volta, então a banda ainda tava meio, um pouco mais presa ali, o Dance of Death eu acho que foi um disco muito mais pra agradar a fã do que pra agradar os músicos em si, e o Matter of Life and Death foi quando os músicos realmente começaram a compor o que eles queriam, o que eles gostavam, o que eles estavam interessados em transformar o Iron Maiden como senhores acima de 60 anos, isso que nós temos que entender, gente. Outro disco que foi muito importante pra isso foi o Book of Souls. O Book of Souls, se não tivesse sido o sucesso que foi, talvez o Iron Maiden tivesse mudado um pouquinho a forma de compor, talvez tivesse encontrado um meio termo, mas o Book of Souls foi tão bom e a banda estava, foi tão importante pra banda que quem estava nos shows da banda no Brasil, na turnê do Book of Souls comprovou isso. A banda estava feliz no palco, estavam todos brincando entre si, o clima estava absolutamente fantástico na banda, porque eles descobriram que acharam uma nova maneira de se levar o Iron Maiden daqui por diante, daqui pro final da banda. Nós temos que ser honestos que o final da banda é muito mais próximo do que uma longevidade, né? A felicidade estampada no rosto deles quando executavam as novas canções e eram bem recebidas mostrou o quanto o Book of Souls mostrou acertado, e quanto e como eles azeitaram todo esse processo, né? Se você pegar aí Feternity Should Fail, vocês vão ver que está tudo mergulhado da década de 70, de Deep Purple, Team Lizzie, UFO, Jatrotal, então eles encontraram uma nova forma de se compor pro Iron Maiden. Eu acho que o Senjutsu será um passo além a isso, né? A Wright Landwall já mostrou isso, né? Tem cursões ali de um violãozinho um pouco western no começo ali, uma coisa meio solterno rock, então, que volta a década de 70, né? Como nós estamos falando da influência deles. Então eu acho que talvez seja um passo além do que a banda já fez no Book of Souls, eles encontraram uma maneira de compor essas canções, encontraram uma maneira, um processo de chegar a essas canções. E o importante, eles chegaram a um processo com o Book of Souls de como essas canções podem soar muito bem ao vivo. Esse é o mais importante. Steve Harris tem a... Ele sabe que ele precisa disso, que as canções, independente de serem longas ou não, elas precisam soar bem ao vivo. Foi por isso que o Iron Maiden, na turnê do A Medal of Life and Death, executou o disco na íntegra. Eles precisavam ver quais as canções que iriam funcionar bem ao vivo para poder chegar no Book of Souls. E o Book of Souls, com seis ou sete canções que eles interpretaram na turnê, né? Dependendo da perna que você achou, eram seis. Aí ele mudava uma ou outra. Ele acabaram interpretando sete canções do disco. Então ali eles descobriram como compor, principalmente para entregar canções ao vivo, que é o que o Iron Maiden quer fazer. Eles querem fazer shows. Eles querem saciar os fãs para novas canções. Então acho que é uma expectativa muito boa. Espero que seja mais um grande álbum no Iron Maiden. Steve Harris viu que a química entre ele, Bruce e Adrian é uma coisa simplesmente surreal. Eles foram feitos para tocar juntos. Isso é inegável. Principalmente compor músicas juntos. Esse trio compondo músicas para o Iron Maiden sempre vai entregar coisas muito acima da média. Então é isso. Eu espero mais um bom disco do Iron Maiden. Aqui torcendo os dias chegarem para o dia 3 chegar muito rápido para poder ouvir. Ansiedade a mil, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, Ricardo. E vamos lá. Um abraço a todos aí. Bem, o que eu espero do Senjutsu? Eu espero algo na linha do The Book of Souls. Até porque a banda já, inclusive no anúncio de lançamento, já deixou claro que seguiu a mesma metodologia de gravação e de trabalho. Tocaram e já gravaram. Não é um disco com muitos overdubs e tal. Um disco na mesma pegada do The Book of Souls. Que, na minha opinião, é um dos melhores discos do Maiden. Um dos cinco melhores discos do Maiden, na minha opinião. Junto com Brave New World, Number of the Beast, Power Slave e Somewhere in Time. O Iron Maiden já segue uma sonoridade com essa pegada aí de canções mais longas e com influências progressivas há mais de 20 anos. desde que se tornou um cesteto, lá em fevereiro de 1999. Desde que o Brave New World chegou nas lojas em maio de 2000. Então eu espero algo na linha do The Book of Souls. Gostaria que a banda resgatasse algumas coisas da pegada do Ameriall of Life and Death. Que é um dos melhores discos do Maiden. Um disco pra ser redescoberto. Um disco que eu acho que sofre um pouco de hate aqui no Brasil. Pela banda não ter tocado ele aqui na turnê. A turnê de lançamento do Ameriall of Life and Death não passou por aqui. Hoje, quando eu escuto o Iron Maiden, 90% das vezes eu foco nesses cinco discos a partir do Brave New World. Os discos clássicos estão lá nos anos 80, não serão apagados. Você pode ouvir quando quiser. Mas eu gosto muito da sonoridade atual do Iron Maiden. Espero algo, uma união assim, entre o The Book of Souls e o Ameriall of Life and Death. Então era isso. Que venha sem jutsu. Tenho certeza que será um excelente disco. Afinal, uma banda do Port e do Iron Maiden não entrega algo ruim. E você que é fã e tá reclamando, inclusive, da capa, da duração das músicas, sem nem ter ouvido ainda. Por favor, né amigo? Não tá afim de ouvir. Segue tua vida. Mas reclamar de algo que você nem conhece ainda é muita babaquice. Então valeu e até dia 13 de setembro. E aí